Bom dia, pessoal! Vamos cantar comigo a música do Mr. Sun! Mr. Golden Sun, please shine it down on me! Oh, Mr. Sun! Sun! Mr. Golden Sun! 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 Hiding behind a tree! Hiding behind a tree! Hiding behind a tree! Hiding behind a tree! Oh, Mr. Sun! Sun! Mr. Golden Sun! Oh, Mr. Sun! Sun! Mr. Golden Sun! Oh, Mr. Sun, Sun, Mr. Golden Sun Oh, Mr. Sun, Sun, Mr. Golden Sun Ok, pessoal Estou muito feliz de estar aqui com vocês E espero que vocês estejam também Estou muito feliz em estar aqui com vocês E eu espero que vocês estejam felizes também Como vocês podem observar aqui com o nosso quadro A nossa aula de hoje se chama Indigenous People in Brazil and Australia Existem, como nós descobrimos na última aula Nós aprendemos sobre os aborigines Os aborigines são pessoas indígenas Indigenous People that live in Australia Que vivem na Austrália Mas é só na Austrália que tem pessoas indígenas? No, there is in here, Brazil That exists too Existem também pessoas indígenas no Brasil Certo? Quem aqui já viu algum índio aqui no Brasil? Eu já vi indígenas aqui no Brasil Tá? Então, existem pessoas indígenas Tanto no Brasil quanto na Austrália Tá? Aqui no Brasil eles foram os nossos primeiros habitantes Assim como na Austrália eles também eram os primeiros habitantes Certo? E aqui no Brasil, quando os portugueses, né? The portugueses, chegaram aqui, né? A Rividy, em Brazil Na terra Brasile, né? Já haviam esses people, indigenous people, né? Pessoas indígenas morando aqui, né? Vivendo aqui E aí, eles são os nossos primeiros habitantes, né? São os nossos irmãos aqui de terra, certo? E aí, além de sabermos, né? Que existem pessoas indígenas aqui É importante que a gente aprenda também algumas palavras Não um vocabulário relacionado a essas pessoas indígenas Quem quer aprender comigo? Levanta a mãozinha e diga Teacher, I want to learn Então, eu vou fazer o meu passo de mágica aqui E quando eu fizer o passo de mágica Eu vou mostrar pra vocês aqui um vocabulário, certo? Vocabulário com palavras novas, né? Com palavras aqui Pra gente aprender relacionadas às pessoas indígenas Ok One, two, three Ok Olha só Então, a gente já tem aqui, né? As palavras que compõem o nosso vocabulary, né? O nosso vocabulário E aqui nós temos as palavras Bom, nós vamos aprendendo uma a uma Pra poder identificar o que é, certo? Então, vamos lá comigo The first word, né? A primeira palavra é Boomerang Boomerang Who knows what is boomerang? Todo mundo Eu tenho certeza, na verdade Que todo mundo aqui, pelo menos Sabe o que é o boomerang lá pelo Instagram, né? Lá no Instagram, nós sabemos, né? Tem ali o boomerang, né? Que você... Eu vou colocar o boomerang aqui na tela Este é o boomerang no Instagram, certo? O boomerang no Instagram Ele é algo que vai e volta, né? Nós observamos que Fica lindo e voltando, né? Na imagem O boomerang dos indígenas, né? Das pessoas indígenas Como eu falei na outra aula Ele também vai e volta Um instrumento de caça Instrumento para cortar coisas, né? Eles jogam o boomerang Ele corta lá as coisas E volta para o mesmo lugar, né? Ele tem o... O objetivo dele é sair dando Como se fosse um arco, né? Dar uma volta E retorna ao mesmo lugar Onde eles catam o boomerang Com uma só mão Você conseguiria fazer isso? Because I don't Eu não, né? Eu tenho certeza que eu não Vamos lá The next word is drums Drums What is drums? Teacher? Drums, guys Is an instrument Né? É um instrumento Você pega o drum No braço, né? E ó Bate no drum É uma bateria Bateria não, gente Perdão Sorry Drum é um tambor Né? Você vai bater ali no tambor Então eles utilizam também Ali nas danças deles, né? Ali dançando Fazendo a dança típica deles Eles pegam lá O tambor E bate no tambor Aqui em cima Bate no tambor E é isso aí The next word is Dijeridoo Dijeridoo também É um instrumento Né? Is a É um instrumento de Sopro Né? Como você já sabe Aquele instrumento Que você pega ele aqui Você sopra ele E vai sair assim Fazendo vários barulhos Certo? The next word is Ball and arrow Ball and arrow Is Too Too easy Né? É muito fácil É extremamente fácil Você saber o que é Né? Ball É O arco Né? Você Vou fazer Pra aqui Pra cá Ball O arco Né? E o Arrow É a flecha Né? Você pega o arco Bota na flecha E Né? Tem a musiquinha A melhor flechada A melhor flechada No seu coração A melhor flechada A melhor flechada No seu coração A Melhor Flechada No seu coração Eu não lembro mais a coreografa Mas é por aí Enfim Ball and arrow Tá? A flecha The next word is Rock Curving Tá? Que é O que é que é rock Meu gente? Rock é É um ritmo assim De uma Rock 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 and roll Também Mas rock Né? Significa Rock Significa Rocha Né? Rocha Pedra Então rock Curving Curving É Escultura Então é Escultura Na pedra Então eles fazem Essas esculturas Na pedra Olha que legal Né? Você consegue Fazer uma escultura Na pedra Eu não consigo fazer Uma escultura Nem no papel Né? Imagina a pedra Mas vamos lá Basquete Basquete É a Basquete Lembra um instrumento Lembra um esporte Né? Na verdade é o nome De um esporte Que é o Basquete Né? Qual a finalidade Do basquete? Você pegar a bola Né? Bate a bola Aqui e Joga na Cesta Tá? O nome Basquete Significa Cesta 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 E Teacher Os indígenas Utilizam uma cesta Daquelas Eles fazem o que Com uma cesta Daquelas Não Eles não utilizam Uma cesta Daquelas Mas eles tem Uma cesta Específica Geralmente São cestos Feitos de De palha Eu acredito Que seja palha Eles utilizam Para guardar Coisas Para transferir Alimentos Colocar coisas Dentro desse cesta São aqueles cestos Mesmo que eu acho Que vocês já devem ter visto Shelter 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 É um Abrigo Tá? Vou explicar o Shelter A gente Do Hat Hutch É cabana E Shelter É abril Teacher What the difference Between Shelter And Hutch Shelter Guys É o abril Tá? O Hutch É a cabana É a cabana É a cabana Onde eles vivem É como se fosse A nossa casa E aí eles Constroem A cabana Eles vivem Ali dentro Dessa cabana E o Shelter Por sua vez Eles estão Ali na caça E aí do nada Um bicho Aparece lá na mata E eles tem que se esconder Então eles vão para dentro Do abrigo Então o abrigo Começou a chover Uma chuva torrencial Super forte Eu estou longe Da minha Hutch Estou longe Da minha cabana Então eu vou fazer o que? Vou entrar no meu abrigo Mais próximo No meu shelter O abrigo É o lugar Onde eu vou ali Me abrigar Até poder voltar Para a minha Hutch Para a minha cabana Certo? Então It's just it Certo? Apenas isso Você vai abrir O seu livro Na página 101 101 E você vai Eu já expliquei Para vocês O vocabular E o que você vai fazer? Cada palavra dessas Corresponde a uma imagem Assim como eu já expliquei Para vocês E você vai colocar Aqui o nome De cada imagem O nome de cada imagem Aqui Essa primeira imagem É o que? O que ele tem aqui? É um bumerangue É um bow and arrow What is it? O que é isso? Você escreve aqui embaixo Escreva aqui embaixo E aí Você vai fazer isso Com as demais Certo? Dá uma pausa no vídeo E faz isto now Faz isto agora Beleza? Estou esperando Certo? Você já fez isso Já escreveu aí os nomes E é isso Certo? Na nossa aula de hoje Nós aprendemos Um pouco com a tabular Você colocou aí em prática Escrevendo também Coloque em prática Falando também Procure durante a sua semana Ir retomando essas palavras Ir falando elas novamente E é isso Espero que vocês tenham gostado See you later Bye 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 bye